Isso é Júnior Rios, o top da sofrência Quero te encontrar novamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia bem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Aproveito e o beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Noite e o dia bem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Aproveito e o beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Sou teu Por mais que eu queira Desfazar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Chora não Chora não, coração Chora não, coração Em nome de ED Produções Nobre Produção Agora Maurício Herói Empurrando o som Júnior Rios Júnior Rios O top da sofrência Alô, minha galera O Portal da Rocha Alô, Jonas C. Desde o Moral de Feira de Santana Hoje um casar Me fez lembrar Nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris No fim do arco-íris vai estar Toda a paz no nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz no nosso amor Simbora Simbora! Simbora! Eu e você, no mesmo coração Não paro de pensar na nossa canção Lá fora a chuva, cá Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva, cá Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no teu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais Esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Barbaria dos brothers, bate aqui Na minha camisa o seu batom E o cheiro do suor Do nosso amor E o cheiro do suor Do nosso amor Mas o que vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar, pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no teu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais Esse tesão Nem quero dormir Nem quero dormir Nem quero dormir Pra te abraçar Pra te beijar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Te quero pra mim Viajar no teu prazer No seu mar azul Viajar no teu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais Esse tesão Viajar no teu prazer Nem quero dormir Eu te quero pra mim 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 Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis ouvir Você nem quis saber Desvez o meu amor Que pena Que pena Hoje é você Que está sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão Minha louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Amor Que pena Que vem namor Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão Minha louca paixão É tarde demais Você jogou fora o amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão Minha louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Ontem chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que meu peito invade Amor, grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fingir Se você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê, 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 iê Eu só sei amar você Iê, 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 iê Meu amor Alô, parceiro Piel Delas artes visuais Alô, volta essa Tamo junto Família Silva Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar E solidão Eu só penso em você Iê, 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 iê Eu só sei amar você Iê, 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 iê Meu amor Sérgio Júnior Rios O top da sofrência Que nome já tem nome em produção Sérgio Júnior Rios Sérgio Júnior Rios O top da sofrência Meu anjo azul Onde está você Que saiu pra mim? Que saiu pra ir buscar Uma estrela E nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se esconder Em que lua vai voltar Em que sonho volta logo Eu vejo o anjo Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Eu vejo o anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Simbora Alô, Marcelo Canilo Estação da Rocha Alô, Tô com as CDs Simba, divulgações Bora, Vânio Jacob Tamo junto Diz, diz pra mim Onde se esconder Em que lua vai voltar Em que sonho volta logo O anjo Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo Anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Eu vejo o anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Para a dor Nação de mala Alô, São Paulo Sonalização Com som de mala Alô, meu parceiro Pinho Serqueira Vem arrochar com o Júnior Rio Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei E eu não sei Aonde está você Por que não me telefona Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra fugir? Pra fugir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor Pelo amor Eu vou Eu vou Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Por que não me telefona Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra fugir? Pra fugir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Mereço Pelo amor Daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello 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 Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Que não chegou ao fim Chora não Chora não Coração Júnior Rios O top da sofrência Chama grandinho Se via com o coração fechar Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu em minha vida Abriu a porta pra um açaí São coisas São coisas que não tem explicação De repente Eu me entreguei Não lutei Não lutei Não resisti Quanto menos esperava O teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo E morrendo de saudade Eu te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo Para encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento No meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez Sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei Não lutei Não resisti Quanto menos esperava O teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando Pra deitar E morrendo De saudade Eu te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo Para encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento No meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez Sentindo essa alegria Meu amor Meu amor Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor E esse sentimento No meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez Sentindo essa alegria É o amor É o amor Viva Vive me jurando Estar apaixonado Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpri nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Vou provando Vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você faz Tão apaixonado Meu amor Eu sempre estarei com ti Olho no seu sol Lembro ao sono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso Sinto que respiro Mentes tão vendo Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Os sementes tão bem Quando você faz Tão apaixonado Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho no seu sol Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso Ah Sinto que respiro Mentes tão bem Mentes tão bem Que parece verdade Que não quer me enganar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Cementes tão bem Cementes tão bem Eu queria te enganar Mentir Fingir Fingir Que esqueci Fingir Mas a verdade É que eu vivo Tento a sonhar Tento a sonhar Em te ver voltar Me perdoe Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Voltar comigo Amor Volta 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 Vá O seu olhar Pra me dizer Que você Tá me querendo Volta 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 Atrás Pra Nossa Felicidade Nos Amamos Você Sabe Alô Total Paredão Perdinha Paredão Gesson Boa Estourada Disponcilho Sérgio Júnior Rios Viva Me perdoe Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Não vai doer Volta Comigo Amor Volta 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 Vá O seu olhar Tá me dizendo Que você Tá me querendo Volta 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 Atrás pré Nos Amamos Você sabe For Ontem Volta 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 G up O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás Pra nossa felicidade Nos amamos, você sabe Juninho, o top da sofrência É o Paulo do Júnior Rio Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Tô de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Por amor Eu faço minha loucura se você quiser Me recibo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego minha vida inteira em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento, vendo a volta por qualquer parada Uou, 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 uou Boto amor no fogo por essa paixão Pois aqui você nem tem no coração Me vejo em teus olhos ao tocar teu corpo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu tô de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você E essa daqui vai pra todos os caminhoneiros do Brasil Escuta aí, ó Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho dito muita coisa Menos a felicidade Assim, vem Corre os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Certo, cedo, claro Muita emoção Muita emoção Assim, vem Assim, vem Muita emoção 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 A minha alma sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar O seu encaixe tem feito o meu coração O teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria a madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você O vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços dos meus chores tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta forte o pé demais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço em amor, sem luz Meu ar, meu sol é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço em amor, sem luz, sem ar Permaneço em amor, sem luz, sem ar Minha, seus cabelo é da hora Seu corpão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha brasília amarela Tá de portas abertas Pra mó da gente se amar Pelados insanos Pois você me apetula Me deixou legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Music Music As very good Eita Oxente Ai, ai, ai Faz comigo Ela não quer se casar Na Brasília amarela Com roda gaúcha Ela não quer entrar Feijão Feijão Com jabá A desgraçada Não quer compartilhar Mas ela é linda Muito mais do que linda Very, very beautiful Você me deixa doida Com roda gaúcha O nome dele é Clentino Cenglado LL Transportes Alonando Tamo junto Oxente Ai, ai, ai Faz comigo Ela não quer se casar Comprei um remoto Com a calça peronja Ela não quer usar Não sei o que eu faço Pra essa mulher Eu conquistar Porque ela é linda Muito mais do que linda Very, very beautiful Você me deixa doida Meu chuchuzinho Alô meu amigo Marcelo Filmagens Lorenzo Fotos Tamo junto Quando o sol nascer Será a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo o teu carinho Na memória E todo o calor Que recebi Quando estiver longe E perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando E gritando por mim Já amanheceu Já amanheceu Eu vou embora Triste Porque eu tenho que partir Levo o teu abraço Na lembrança Emoção maior que eu vivi Quando estiver longe Quando estiver longe E perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando E gritando por mim Meu coração Meu coração A dizer Que só você Me faz feliz Me faz feliz Preciso agora Esquecer tudo E retornar E retornar Meu parceiro Alex Pusto Alex Tamo junto, papá Quem A Manakers Veio Aló Um Dimitrato Vem 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 O Hum Ela me enganou, quando me julou o seu amor E o meu coração acreditou, vem em mim Foi só ilusão, ela só queria a curtição Eu acreditei nessa paixão, enfim Eu falei a verdade, mas você foi covarde Eu fiz amor, você me usou Fui só mais um, um caso e nada mais Pra mim foi bom, pra você tanto faz Fui só mais um, um caso e nada mais Me usa, me engane e depois sai Ela me enganou, quando me julou o seu amor E o meu coração acreditou, vem em mim Foi só ilusão, ela só queria a curtição Eu acreditei nessa paixão, enfim Eu falei a verdade, mas você foi covarde Eu fiz amor, você transou Fui só mais um, um caso e nada mais Pra mim foi bom, pra você tanto faz Foi só mais um, um caso e nada mais Me usa, me engane e depois sai Foi só mais um, um caso e nada mais Foi só mais um, um caso e nada mais Me usa, me engane e depois sai Júnior Rios, o top da sofrência Mais uma nossa Isso é Júnior Rios, beleza Júnior Rios, o top da sofrência É fácil dizer Que se arrepender Você vacilou Por isso me pertei É fácil dizer Que não me tirou da sua mente Desculpa meu amor Seu tempo acabou Tem muita gente na sua frente Tá querendo voltar Quer ser de novo a mulher da minha vida Entra na fila, bebê Entra na fila Tá querendo voltar Quer ser de novo a mulher da minha vida Entra na fila, bebê Entra na fila Você não é mais a minha preferida É fácil dizer Que se arrepender Que se arrepender Você vacilou Por isso me pertei É fácil dizer É fácil dizer Que não me tirou da sua mente Desculpa meu amor Seu tempo acabou Tem muita gente na sua mente Tem muita gente na sua frente Entra na fila, bebê Entra na fila, bebê Entra na fila Você não é mais a minha preferida É mais um A do Júnior Rio É mais um A do Júnior Rio É mais um A do Júnior Rio Isso não é mais o Júnior Rio Eu que conhece É mais 그� É que nós temos no Júnior Rio